Me perguntaram qual a boa de hoje E eu respondi, a boa quem fez foi nós Lembrando da infância sofrida E acordando em uma rosa de boy Olha a garagem que lindo de se ver São várias naves e hoje tem pra escolher Melhor ainda é sensação de poder Quem falou mal tá pagando pra ver Olha essa gata coberta de certeza Caiu na lab e disse que é solteira Me desejando e não nega que deseja Na mente dela só passando besteira Na mente dela só passando besteira Na mente dela Adora ou surta Que bonde é esse chave no calçadão Bebendo uísque curtindo o som Se joga que o bonde é pesadão Adora ou surta Que bonde é esse chave no calçadão Bebendo uísque curtindo o som Se joga que o bonde é pesadão Me perguntaram qual a boa de hoje E eu respondi, a boa quem fez foi nós Lembrando da infância sofrida E acordando em uma rosa de boy Olha a garagem que lindo de se ver São várias naves e hoje tem pra escolher Melhor ainda é sensação de poder Quem falou mal tá pagando pra ver Olha essa gata coberta de certeza Caiu na lab e disse que é solteira Me desejando e não nega que deseja Na mente dela só passando besteira Na mente dela só passando besteira Na mente dela Adora ou surta Que bonde é esse chave no calçadão Bebendo uísque curtindo o som Se joga que o bonde é pesadão Adora ou surta Que bonde é esse chave no calçadão Bebendo uísque curtindo o som Se joga que o bonde é pesadão Adora ou surta Que bonde é pesadão Bebendo uísque curtindo o som Se joga que o bonde é pesadão Distribui que o bonde é pesadão Bebendo uísque curtindo o som Se joga que o bonde é pesadão Bebendo uísque curtindo o som Se joga o bonde é pesadão Boa ou surta Desta vez em um tempo E aí